Eita, que pariu Vai piró, vai piróinha Se eu foda no décefal Eita, vambora amor Vai piró, vai piróinha E aí Desce, desce, desce Psico do groove Pai fica de fato eu vou botar no seu caseiro Vai fica de fato eu vou botar no seu caseiro Pega a referência mas não copio o tema não filha da puta É o Team Dark porra Eita pô, vambora amor Eita pô, vambora amor Pente, 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 p Eu vou botar no seu traseiro